Música Elas foram para a Arabia chegando lá Viu o Sheik virão a cobra dele Descendo e subindo Que esmenina safada Não pode ver o Sheik Que já vai logo pegando na cobra dele She like like She like like As mina pedem pra sentar no ar She like like She like like As mina pedem pra sentar no ar É mais uma do JD pai Pega a visão Música Elas foram para a Arabia chegando lá Viu o Sheik virão a cobra dele Descendo e subindo Que esmenina safada Não pode ver o Sheik Que já vai logo pegando na cobra dele Vai She like like She like like She like like As mina pedem pra sentar no ar She like like She like like As mina pedem pra sentar no ar É mais uma do JD pai Pega a visão Música 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 Música